Na região Nordeste Mineira, a Polícia Civil deflagrou a Operação Reprimenda, que resultou no cumprimento de mandados de prisão preventiva em desfavor de duas pessoas. A ação foi registrada na cidade de Almenara. O Roberto Tomaz está chegando com detalhes da Operação Reprimenda. Tomaz, boa tarde, amigo. Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nico, essa Operação Reprimenda aconteceu ontem pela manhã, lá na cidade de Almenara, onde três pessoas eram a mira alvos dessa operação. E, segundo informações, duas delas, um homem de 19 e outro de 21 anos, seriam os autores de um homicídio que aconteceu no dia 12 de fevereiro. Por isso, essa precisão da Operação Reprimenda, lá em Almenara, em cumprir o mandado de prisão preventiva para esses dois, porque eles são suspeitos desse crime hediondo na cidade. Segundo informações, a Polícia Civil começou cedo as visitas e endereços na cidade até encontrar esses dois autores que foram presos, já estão encaminhados para o presídio da região. Nico, segundo informações, um deles tentou fugir, mas foi alcançado lá pela polícia e, segundo informação, ele não resistiu à prisão após ter tentado correr da operação da Polícia Civil e também já está à disposição da Justiça, Nico Mendes. Obrigado, Tomás, por sua informação. A Operação Reprimenda... Obrigado.